Sorrir, conquistar um amor, ou muitos, sonhar, lutar, vencer, mas não desistir nunca, e agradecer todos os dias o milagre da vida. Este é o segredo da felicidade, e é nisso que o Azeite Olíria acredita. Azeite Olíria, o sabor da vida feliz. Muito bem, estamos de volta com o nosso SCN Esportes Notícias, vamos bater um papo agora com a Alessandra e a Carla. A Alessandra, como eu disse, antes do intervalo, é a primeira mulher de Santa Cruz e o Parda a completar o trajeto que o pessoal, os ciclistas de Maria, fazem todo ano. Um pessoal sai de Jacarezinho até Aparecida e outro pessoal sai aqui de Santa Cruz e vai até a cidade de Aparecida. Alessandra, primeiramente, como que surgiu essa sua ideia de acompanhar os ciclistas de Maria? Tem um grupo muito grande aqui em Santa Cruz que já vai para Aparecida faz uns anos, cinco, seis anos já que vai. E meu marido foi ano passado, e como a gente se envolveu com a bicicleta, a gente anda, tem o grupo Panteras Bairros. Então, eu queria enfrentar esse desafio da distância, dos 600 quilômetros. Foi assim que eu decidi. Foi assim que eu resolvi. Mas, na verdade, é muito mais do que isso, né? A gente, além do desafio, a gente reflete muito, a gente encontra a fé ali, a gente encontra as pessoas ali, se dedicando àquilo, querendo chegar, querendo se envolver com o passeio. É diferente. Legal. Foi a primeira vez que você foi, então? Primeira vez que eu fui, e nem acreditava muito. Mas tem uma força maior que faz você chegar. Quando, é claro, quando você se propôs aí, falou, não, eu vou chegar. Mas, no dia lá, quando você foi sair, a sua meta realmente era chegar até lá, ou você tinha, eu vou até tal lugar, para mim já estou, me sinto realizado? Não. A minha meta era chegar. Era chegar. Era chegar. Eu não sabia, eu sabia que se eu não aguentasse, eu teria como parar. Porque tem o apoio, né? É muito bem preparado esse passeio. Esse passeio já, esse é o passeio que já faz 15 anos que ele acontece. Então, é muito bem organizado, é. A minha meta, mas a minha meta era chegar. De alguma forma, eu queria chegar. E cheguei, cheguei bem. E durante o percurso, tem algum momento que você pensou, puxa, não dá, vou parar ou não? Esse foi o que eu fiquei mais satisfeita, porque o meu medo era a cabeça. Era ter uma hora e falar, não, eu não consigo. Ou eu não posso mais. E não aconteceu. Eu cansava, mas eu sabia que eu podia mais. A minha cabeça nenhuma vez pediu para parar. O corpo, às vezes, pediu. Cansou, o joelho começou a inchar, né? Sentir, mas nenhuma vez eu pensei em parar. E o marido foi junto, ele foi de novo? Foi, foi do meu lado. Foi te acompanhando. Foi um grande apoio, porque ele está ali no meu tempo, esperando para trocar um pneu, para dar uma paradinha. Então, essa companhia é essencial. Além do grupo todo, você anda com o grupo todo o tempo inteiro. Só que um na frente, um atrás, encontra uma hora, separa a outra. Mas o meu marido do meu lado foi o que ficou mais fácil. E qual foi a parte, na sua opinião, mais difícil? A parte mais difícil foi a primeira parte aqui, até chegar no Bisungão. A castelo aparentemente é reta, mas não é. Ela sobe daqui no Bisungão e muito vento de encontro foi a parte mais difícil. E o final, que a emoção já está a flor da pele. Você já está muito sensível, né? De saber que você conseguiu, que você já está no fim. E, ao mesmo tempo, ainda falta um pouco ainda para você chegar. Você está muito sensível. Então, foi... A mais difícil foi a primeira. A mais difícil, mas mais emocionante, foi a última. É, inclusive eu disse ao Serginho, o dia que ele esteve aqui, ele falou assim, foi muito legal a chegada da Alessandra. Ele falou, não vou contar, não. Deixe para ela contar. Então, conta você como que foi. É, a última parte, eu e meu marido ficamos um pouquinho para trás. A gente errou uma entrada, ficou um pouquinho para trás. Então, o combinado era que todo mundo esperasse todo mundo na placa dos 46 quilômetros para chegar em Aparecida. E eu comecei a ficar nervosa, porque a gente era por último, então eles estavam esperando a gente. E só estavam vocês dois. Só estavam nós dois mais para trás. Então, aí era subida, muita subida, 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 então eu comecei a ficar muito ansiosa. E a hora que a gente chegou, estava todo mundo pronto para a foto. De longe, e de longe começaram a gritar, vem, vem, vem. E eu comecei a me emocionar. Então, a hora que eu cheguei, eu comecei a chorar. Aí eu chorei um tempão, e a hora que eu olhei, todo mundo, e é só homem, né? Tem uma mulher, que é a Karina. Todo mundo emocionado de ver que a minha vontade de chegar era tanta. E que a hora que eu vi eles me esperando, me emocionei demais. E eles se emocionaram também. Então, tudo aquilo ali fez sentido. Para mim e para eles, né? Acredito que para eles. Legal, realmente bastante legal. E depois, quando foi chegar em Aparecida, a gente estava a ver a Basílica. Nossa, emocionante demais. Eu não conhecia Aparecida, a primeira vez que eu fui. É tudo muito imenso, né? E como eu disse, a gente está muito sensível, muito emocionante. Pessoas que já vão, já faz tempo, como o seu Geraldo, você vê a pessoa se emocionando, vê ele chorando, vê vários homens chorando. É muito emocionante. Só milhares esperando, a faixa, né? A hora que você chega lá, parecia tão longe. E você chega lá, já ficou fácil, ficou perto. É muito emocionante mesmo. E você nunca tinha então aparecido, nem de carro? Não, não. Foi, para mim foi uma experiência. Eu brinco com o pessoal quando eu converso. Eu falo para os bansardos, que eu vou de carro e já canso. Não é uma imagem de bicicleta. Não, quem anda de bicicleta, quem anda de bicicleta, teria que fazer. Porque não tem, a reflexão que você faz, todo esse trajeto é muito importante, te muda como pessoa. Quatro dias que faz a diferença na sua vida. E como foi na estrada, já que foi a primeira vez que você faz, você sem os motoristas, as pessoas respeitam vocês? Respeitam muito, respeitam muito. O trânsito é perigoso, tem lugar de mais movimento, mas a maioria das pessoas respeitam. Eu acho que é bonito ver aquele grupo grande passando na estrada, né? Então, eles respeitam sim. O trajeto é legal. Legal, daqui a pouco a gente continua com você, para você contar como foi a sua preparação. Se vai ano que vem de novo. Se vai levar mais mulher com você. Estamos aqui com a Carla também, da Pantera As Bikers. Primeiramente, Carla, por que e o que é Pantera As Bikers? Como que surgiu esse nome? Na verdade, esse nome surgiu numa enquete no próprio grupo com as meninas. O grupo surgiu em dezembro do ano passado, né, Alessandra? Foi em dezembro, entre um amigo em comum, meu, da Alessandra e da Laís. Daí ele jogou, ele falou assim, por que vocês não montam um grupo só de meninas? Vocês pedalam sozinha, porque eu pedalava sozinha, a Alessandra e a Laís também. E começamos a conversar. Mas eram amigas e cada uma pedalava individualmente. Não tinha, nem amigas, nós não tínhamos compras. Não eram nem amigas. Nem amigas. Daí, conversamos no Face, resolvemos ir para o WhatsApp. Ah, vamos pedalar? Vamos. Montamos o grupo sem nome, sem nada. Ia chamando uma amiga, uma outra. Ah, você tem uma bicicleta? Vamos dar uma voltinha. Vamos até o Poço Café. Vamos por terra. E daí, ah, não, tem, preciso de um nome, gente. Está crescendo. Vamos criar um nome e vamos também fazer camiseta, fazer alguma coisa diferente, né? E surgiu Panteras. Panteras, por ser bem feminino, daí já surgiu da estampa, animal print, essas coisas. As meninas adoraram. E foi crescendo, foi crescendo. E hoje o grupo tem 30 meninas. 30 meninas? Tem, tem 30. Começou com 3? É, hoje está com 30. Tem vários casos super interessantes de meninas que faziam anos totalmente sedentárias, que não... excesso de peso. E as meninas se apaixonaram realmente pelo ciclismo. E como que é que o senhor, você se reúne uma vez por semana, como que é? Como que você se reúne para pedalar? Agora, nesse frio, as meninas estão meio escondidas, né? Imagino. Mas, assim, geralmente tem pedal todo dia. Todo dia, daí... Todo dia. As meninas marcam no próprio grupo, ó, estou saindo 5 horas, 6 horas, vou até o Paloma, vou até o Cruzadão. Então, quando está na época de calor, a gente faz mais terra também, vai pelo Paloma para o terra. É bem interessante. Como que vocês definem o percurso? Como que vocês fazem? É porque deve ter meninas mais bem preparadas que outras. Como que vocês organizam isso aí? Tem sim. Então, é... Geralmente a gente divulga, ah, eu vou para o Paloma. Só que, dependendo da menina que não tem outro funcionário. Eu consigo ir até a CART. Ela vai até a CART, faz o retorno e termina o percurso dela. Ou, então, pega no final de semana e fala assim, ah, hoje vai todo mundo para o Paloma. Daí vai um grupo na frente, que nem do ciclista de marido. A Alessandra está me falando que, geralmente, vai um grupo na frente e vai o outro pessoal atrás. Se é o percurso muito longo, tem... De vez em quando tem carro de apoio. Se a menina não aguentar terminar o percurso, daí coloca o carro na... Vocês acabam se ajudando. Sim, sim. O ciclismo é bem interessante. Quem entra no ciclismo dificilmente sai. Justamente por isso. Porque é muito envolvente, tem muito companheirismo. Acho que a chave do ciclismo é essa. Essa união, esse incentivo. A gente tem alguns aplicativos que o pessoal tem no celular, que tem a distância, que tem a média que a pessoa faz. Mais, um incentivando o outro, não, vamos, 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 você consegue. Vamos, mais um pouquinho. Tem só mais uma subida. É bem interessante. Agora, a Carla Amorada também troca pneu, põe a mão na grácia da corrente. Como é que funciona? Trocamos, trocamos. Nós temos até... Tem que aprender a se virar. Tem que aprender a se virar. Porque, na maioria das vezes, não vai homem, vai só as meninas. Então, a gente tem até fotos na nossa página, no Face, que trocando pneu, trocando pneu no escuro. Daí, quando... Em último caso, daí a gente liga para o resgate. Quando não tem o carro de apoio. Mas, assim, todo mundo troca o pneu, arruma corrente, leva chavinha para consertar banco. Tem que se virar. Qual que é o maior trajeto que vocês fizeram até agora? Quantos quilômetros já pedalaram? É, 80. É, 80. 80 que, geralmente, as meninas fazem. Agora, o recorde mesmo foi a Alessandra, que é a Alessandra. A gente já tinha uma grande admiração por ela e todos os dias no nosso grupo lá, todo mundo incentivando, todo mundo ficou emocionado com a conquista dela. E o ano que vem promete ter mais mulheres. É isso que eu ia falar para você. Primeiro, Alessandra, como foi a sua preparação? O que você mudou na sua preparação para poder ir até a Aparecida? Olha, eu sou bem esportista, então eu treino muito, eu faço cross, eu treino bastante tipos de atividade. Mas, mais próximo de Aparecida, eu comecei sozinha, comecei a melhorar minha média, comecei a ir mais vezes na semana, mas não uma distância muito longa. É isso que me dava um pouquinho de medo. Então, era 70, 60, 50, mas foi mais intensivo. Mas, agora, você teve que pedalar quase 200 por dia. É, essa é a minha preocupação. Ficar 7 horas, 8 horas, 9 horas sentado em cima da bicicleta. E até o dia que o sargento teve aqui, ele falou que às vezes as pessoas pensam, um cara que acha que faz academia, está bem preparado fisicamente, acha que vai sentar no banco de bicicleta e vai. Não é assim, né? Não, não é. Você precisa da preparação específica da bicicleta. Você precisa, como diz o senhor Geraldo, sentar na bicicleta. Ele que disse isso para mim. Não deu, choveu, senta na bicicleta, dá uma volta, senta, fica sentada nela. Você vai precisar. E é isso mesmo, você precisa acostumar com ela, precisa fazer parte de você. Ela precisa estar em você, aí você vai. E já vai ano que vem, está pensando? Estou pensando, mas vou treinar. Precisa treinar. A ideia é ir? É, a ideia é ir. E levar mais uma pantera? Ah, com certeza, tem bastante pantera que já consegue, bastante mesmo. É só querer treinar e, né, é foco. Foco é importante. Legal. Agora, Carla, quem quiser fazer parte do grupo, o que precisa, o que tem que fazer? Vocês estão aceitando mais integrantes? Não, o grupo com certeza está de portas abertas, tanto para as mulheres, quanto para homens. Quando a gente encontra nos finais de semana, os meninos também acompanham, os maridos, os filhos, nós temos uma página no Face, que chama Panteras Bikers, ou então tem as meninas que fazem parte do grupo, só entrar em contato com qualquer uma delas, que nós adicionamos no nosso grupo do WhatsApp, onde tem lá todos os horários, a gente troca muitas dicas lá também. A única coisa que a gente exige, é uma exigência isso, são os equipamentos de segurança. capacete, luz traseira, luz dianteira, porque é um esporte muito gostoso, só que oferece risco como qualquer outro esporte. E como a gente pedala na estrada, é muito importante essa visualização dos outros motoristas e a importância do capacete, numa queda, numa eventual queda, a gente já viu vários casos na cidade mesmo, de acidente de bicicleta, onde até vitimou o garoto esses dias, mas então, mesmo, eu sou até chata no grupo, eu falo assim, mesmo que você vá na padaria, você tem que colocar o teu capacete. A única exigência é essa, pode pegar a bicicleta que está lá no fundo de casa, não precisa ter bicicleta caríssima, porque tem, tem bicicleta, a simplesinha e tem a de 30, 50 mil reais. Não, o foco nosso é saúde, é diversão. Eu ia questionar realmente, isso agora, você já teve, me antecipou, é um esporte caro, então tem para todos os bolsos. Não necessariamente. É um esporte caro, mas não necessariamente, tem para todos os bolsos. Se você, é claro que se você quiser competir numa Copa de Ciclismo de São Paulo, tenha uma bike específica, tem que ser speed, você tem que ter um treinamento certo, se você não tiver um equipamento bom, você vai ter desvantagem. Só que, para o nosso foco, até mesmo para a Aparecida, né, Alessandra, não precisa ser algo caríssimo. Eu acho que o que vale mais no ciclismo também é a força de vontade e a dedicação. Isso que pesa mais. É isso mesmo, Alessandra? É isso mesmo. E o que mais a gente admira no ciclismo é levantar cedo no domingo e conviver com a natureza. Parece, é só experimentando para saber o que acontece. É muito gratificante, né? Com certeza. É, a natureza, você está em contato com essa natureza, com o sol, as pessoas às vezes olham e falam, nossa, vai levantar cedo para andar de bicicleta? E a gente fala o contrário. Gente, como fica dormindo com essa natureza? Não tem, não tem jeito. E o legal de ser em grupo é que uma acaba incentivando a outra. De repente você está naquele dia, assim, ah, não estou afim hoje. Eles, não, vamos, vamos. Sem dúvida, isso tem muito. Até no grupo, assim, quando, ah, não, o pedal é, vão sair seis e meia. Dez para cinco da manhã tem menina lá, eu, gente, já acordei, estou ansiosa, vamos, vamos, vamos. É muito, muito emocionante por isso também, né, Alessandra? É muito gostoso. E agora, Alessandra, você, eu me recordo que eu estava lá na base da Carte, quando vocês saíram naquela quarta-feira, o vento e o frio devem ter dificultado bastante também, né? É, o vento dificultou até o bisungão, muito. O frio não, estava até de camiseta, né? Acho que eu esquento, na ansiedade eu esquento, mas o vento estava forte, dificultou, dificultou bastante, foi o dia mais difícil que o vento segurou. Legal, realmente parabéns aí para vocês duas pela iniciativa. Cara, quem quiser saber mais do Pantera Bikes, você falou que tem a página no Face? Isso, tem a página no Face, é Panteras Bikers, tem a, é, nosso, nosso logo lá é rosa, é com, com as pintinhas, todo mundo vai, vai identificar, vai gostar, ou então olhar no meu Face, Carla Camargo, Alessandra Kramer, Francine Dias, Laís, é, todas as meninas lá, é só entrar em contato lá que a gente adiciona no Face, lembrando só que tem, precisa ter os equipamentos de segurança, o resto e boa, e disposição, boa vontade. É, não precisa ser atleta. Não precisa ser atleta, eu fiquei 10 anos sem fazer nada, 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 só tomando uma cervejinha só, e depois voltei, hoje me considero uma atleta amadora, tô afastada agora, porque eu tive uma queda, mas já tô recuperando, em breve tô, tô de volta. Legal, parabéns. Parabéns, Alessandra, e tomara que ano que vem você consiga levar mais Santa Cruzenses com você. Ah, se Deus quiser. Legal, tá, então conversamos com Alessandra Kramer e com a Carla Camargo. Intervalo rapidinho, a gente volta já pra falar mais desse crime ocorrido lá em Olinhos, com quem envolveu um menino aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, e também falar da Associação Esportiva Santa Cruzense. Obrigado. 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 Obrigado.